O que muda na nossa alimentação nesta época do ano? Quem vai contar tudo pra gente é a especialista em nutrição, Rita de Cássia Leite Novaes. Tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vinda mais uma vez. Que delícia! Falar de alimentação no inverno, a gente já pensa em coisas quentinhas, gostosinhas. É isso mesmo? Ou não? Temos que estar atentos também, porque é o momento que a gente pode engordar, né? É, pode sim. O que a gente tem que tomar cuidado? Principalmente no frio, algumas pessoas acabam comendo um pouquinho demais. Então, o que acontece? Aqueles quilinhos a mais, nós vamos ganhar e aí quando chegar o primavera ou verão, nós vamos correr para a academia. Para evitar isso, temos que tomar cuidado com a alimentação, principalmente no frio. A gente sabe que a alimentação no frio requer vários cuidados, né? Então, assim, você pode estar consumindo verduras, frutas, eu trouxe o exemplo de algumas frutas aqui da época, que são ricas em vitaminas, minerais, vitaminas do complexo B, que são essenciais. Então, não dá pra parar de comer as frutas. A fruta é geladinha, mas no frio tem que continuar a comer. O que nós podemos fazer? É, suco, nós podemos fazer fondis light, pra que a pessoa consuma aquela fruta. Eu posso estar colocando a banana com canela no micro-ondas, fica excelente sabor e um valor calórico também bem reduzido. Então, usar a criatividade para o consumo. Por quê? No frio a gente não tem vontade de comer a uva, então a melancia, porque vai estar gelado, ou mesmo porque você tem todo aquele trabalho pra estar lavando. Não é lá, você vai ter que lavar. Mas aí você pode estar usando dessa criatividade, como eu falei, no caso da banana. A gente pode colocar no micro-ondas, né? Pode. Aí fica quentinho, joga uma canela. O maracujá, você pode fazer uma calda de maracujá, usar num prato salgado, que cai muito bem. Um exemplo, cai bem muito no frango. Então, um frango ao molho de maracujá, cai muito bem. Um frango ao molho de laranja. É importante o consumo dessas frutas por várias propriedades que elas têm. E você sugeriu que hoje, todo mundo pediu. O que chegou de meio é, Carol, ensine sopas nesse friozinho. Então, essa é especial. Tá aqui, ó. A minha tá pronta, já vou experimentar. Tá quentinho, olhando pra mim. É uma sopinha, então é um miso. É um miso com quinoa. Olha que bacana. Vou passar, então, os ingredientes? Pode passar. Vamos lá. A gente vai precisar, pro nosso miso com quinoa, de quatro colheres de sopa de quinoa. Então, a quinoa é o grão da quinoa. É o grão da quinoa. Ela vem assim. Isso. A gente vai hidratar e ela vai ficar assim, né? Se você tiver mais tempo, não precisa estar hidratando. Você pode colocar ela direto na água quente e ela vai cozinhando. Como é que o tempo é mais corrido, então eu acabei trazendo ela hidratada pra facilitar. Mas eu posso colocar por volta de uns 15 minutos e ela já tá cozida. E na embalagem, vem também escrito direitinho como preparar quinoa, né? Vem, vem, vem. Então, não tem erro. Duas colheres de sopa de miso. O miso a gente encontra assim. Que é uma castinha de soja, o miso, né? Então, a gente encontra ele pronto já pra consumir. 500 ml de água. Está aqui. Duas colheres de sopa de azeite extra virgem pra dar um gostinho especial. Um dente de alho, salsa a gosto e pimentinha também a gosto. Oh, coisa boa. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Se você quiser já preparar. Então, fazer o seguinte. Enquanto você vai preparando, eu vou dar um recadinho e já volto. Ótimo. É só colocar tudo aqui e depois você vai explicar. O azeite eu vou refogar com o alho, tá? Eu vou dar uma refogada e depois eu vou colocar a água pra ela aquecer. Depois que eu coloquei a água, eu vou colocar o miso. Certo. E por último a quinoa. E por último a quinoa. Se a quinoa não estiver hidratada, aí a quinoa eu coloco logo em seguida com a água pra dar tempo dela fazer o cozimento. Então tá bom, eu já volto. Dois minutinhos, tô de volta. Porque essa sopa tá morrendo de vontade de experimentar e essa hora ainda, né? Aquela hora que dá aquela fominha. Pois é, a gente tem que se alimentar muito bem. Mas mesmo nos alimentando muito bem, a gente não consegue repor uma coisa que é importantíssima pro nosso organismo. Você já sabe o que que é. Tô falando de ômega 3 da Top 10. Exatamente. Seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bom? Primeiramente, parabéns, quatro anos de casal. Muito bem. Muito bem. Muitas felicidades. Muita saúde. E olha, falar em saúde, Carol já começou dizendo, através da alimentação é praticamente impossível, gente. A gente repor o ômega 3 diariamente aí no nosso organismo. Teremos que comer uns 50 quilos de peixe por dia. Não dá, né? Então a melhor maneira é o ômega em cápsulas. Ele está concentrado. O da Top 10 vem da Noruega, puríssimo pra nossa saúde. Uma fonte concentrada de energia. Tira o cansaço físico, mental, te traz essa energia, essa disposição. À noite você dorme gostoso, que tira o estresse, a ansiedade, ajuda a aliviar. Aí você dorme gostoso e no dia seguinte acorda com essa energia bacana. Já que o programa hoje falou de casamento, todos nós devemos repor o ômega 3. Agora é importantíssimo o casal também está fazendo a reposição. Porque senão um fica com a energia lá em cima e o outro não tem que ficar cansadinho, estou cheio de dor. Para com isso. Os dois de bem, aproveitando cada minutinho da vida. É maravilhoso. Então está aqui o alimento para o nosso coração, um alimento para o nosso cérebro e essencial para a nossa vida toda. Desde o nosso nascimento começa uma contagem regressiva de ômega 3 no organismo. Nós é que temos que fazer essa reposição desse anti-inflamatório poderoso, natural. Então, liga o Top 10, conheça outros benefícios do ômega 3 e aproveita a promoção. Mas tem que dizer, está assistindo a Carol, está bom? Você bonita. É, você bonita. Caiu o frete na faixa. Na faixa. Pedi o segundo kit com seis frascos, 50% de desconto. Tem presente para você e aposentado e pensionista, promoção exclusiva. Mas, ó, cuide bem da sua saúde. É o seu maior patrimônio. Aproveite. Eu concordo total. E vou dizer um negócio, o pessoal fala, mas depois do casamento a gente engorda. Não engorda, não. Não, não, não. Ó, ômega 3 ajuda e muito. Até porque, você já explicou muito bem, vai diminuir as inflamações. Então, até aquela celulite que está preocupando a nossa vida, o ômega 3 vai ajudar a cuidar. Tem que ligar, aproveite, promoção do nosso Você Bonita, parceria Top 10 com Você Bonita. Não dá para perder. E o Marido agradece, viu? E o Marido agradece. 0-11-5591-8000-5591-8000. Ou ainda 0-800-770-79-00-0800-770-79-00. O site, topterm.com.br, porque neste a gente confia. Top Term. Ei, Coisa Boca. Parabéns de novo. Obrigada a todos. Muito, muito obrigada. Eu concordo 20 anos juntos com a minha esposa. Um mês que vem. E 15 anos de casados. Caramba, você está muito bem, Andrezinha. Obrigado, obrigado. A gente tem que seguir as recomendações, quem sabe. Um beijo para você. Beijo, obrigado. É, só que nesse friozinho que chegou, a gente vai experimentar uma sopa maravilhosa que a Rita está preparando para a gente. Vamos repassar. Para você que chegou agora, é o seguinte. É uma sopinha de miso com quinoa. Quanto que tem mais ou menos de calorias, Rita, essa sopa? Cada porção vai dar por volta de 80 calorias. Então, em termos de calorias, é uma receita bem light. É bem light, né? E o que é importante dela é que ela é rica em proteína. E ela também, além de ter a proteína da quinoa, ela também tem a proteína da soja. Onde é muito importante. O que a gente pode aproveitar? Principalmente nessa época de friozinho, aquela mulher que está naquela fase, que está entrando na menopausa, começa a ter muito calor. É verdade. Então, a gente pode, além de estar utilizando o miso, a gente pode depois estar colocando alguns pedaços de tofu. Então, a dose de soja acaba sendo bem interessante. Olha que bacana. E acaba reduzindo aqueles calores que a mulher acaba tendo no começo da menopausa. Então, eu acho que é uma excelente opção para esse friozinho, já que a gente recorre àqueles cremes, aquelas sopas cremosas e que a gente sabe que engorda pra caramba. E tem bastante sal. Tem muito sal. Nesse caso, o miso, então, tem a soja, que é benefício aqui no up, também é um complexo. E o que é interessante? Então, aqui eu tenho bastante proteína, eu tenho as propriedades da quinoa também, que é a proteica, eu tenho as propriedades da soja também, e eu complemento com uma fruta. E essa fruta, o que ela tem? Ela tem vitamina C. O que eu preciso para a formação de colágeno, que é a firmeza da pele? Justamente a proteína mais a vitamina C. Então, de repente, está frio, eu não quero consumir a banana gelada, eu pego a banana e coloco a canelinha. Ou, de repente, eu posso fazer uma salada de fruta, ou posso fazer o fone de light. Então, opções não vão faltar. E eu amei, você pode ir experimentando essa enquanto isso? Pode. Olha, lembrando que toda receita vai estar lá no nosso site, tá bom? Não se preocupe. Eu vou chegar aqui na pontinha para experimentar, meninos, para não atrapalhar vocês. Vamos lá. Olha como, olha, quinoa já vai ficando gordinha. É, ela já vai ficando bem agafadinha. E uma coisa que é importante, como o missô já tem sal, não vai sal realmente na receita. Eu não falei do sal, porque não faltou. Era isso que eu ia ser. Não esqueci, é que realmente não vai. O missô já tem, então. Então, eu coloco duas colheres rasas, não posso colocar duas colheres cheias, porque senão vai ficar salgado. Você não sabe. Faça hoje. É muito fácil. Missô, quinoa, um pouquinho de alho, um pouquinho de salsinha, só para dar, né, aquele temperinho. É uma receita econômica. Econômica, saudável. O único que custa um pouco mais caro é o missô e a... A quinoa. A quinoa, mas dura bastante, né? Mas dura, porque você vai usar quatro colheres e dá para fazer... Essa receita dá quatro pratos. Quase pratos. Por volta de 120 ml cada porção. Mais ou menos isso. Quase nada de colheres. Quase nada, então serve como entradinha para você fazer sua refeição posteriormente. Ou aquela pessoa que à noite só faz um lanchinho, ela pode estar tomando esse caldinho também. E o perfume, gente, coisa boa, vocês pediram? A gente fez o nosso Você Bonita. Mas eu vou passar o seu contato. Agradecer a Rita de Cássia, que vem sempre a Você Bonita e vai contar muitas outras dicas para a gente nesse período friozinho. É o www.consultoriaalimentar.com.br Consultoriaalimentar, tudo junto, .com.br Muito obrigada. Obrigada a você. Toda agora vai ser meu almoço. Obrigada, viu? Até a próxima. Quero agradecer muito todos os recados do nosso Twitter. Obrigada de verdade. É um prazer sempre poder contar com vocês. Não deu tempo de ler os recadinhos aqui no ar, mas amanhã eu vou ler todos, prometo. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Eu vou aproveitar o finalzinho do programa e mandar um recado para o meu amor, né? Quatro anos de casada é bom demais. Amor, te amo. Obrigada por tudo. E obrigada a vocês que assistem o nosso programa todos os dias. Amanhã estamos de volta a partir do meio de meio com muito mais Você Bonita. Aqui só tem coisa boa. Não perde não, estou te esperando amanhã. Beijo, até amanhã. aqui só tem coisa boa. E aí a